Oi, aluna do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver um filme, tá? Falando sobre dança. Vai ser Ela Dança, Eu Danço 4, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Ali vai estar falando, ali vai estar abordando vários assuntos referentes à dança, estilos de dança diferente, tá? Preste atenção, porque vai ser o próximo, na próxima unidade vai ser o próximo tema que a gente vai estudar, tá bom? Espero que vocês gostem e se divirtam. Um beijo, tchau!